Aqui no estúdio eu recebo o deputado federal Zé Carlos da Caixa do Partido dos Trabalhadores. Deputado, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia, Mariel, nesse momento. Bom dia a você, Alberto. Bom dia, Diego. É um prazer estar aqui com vocês. Nessa entrevista eu conto com a participação aqui do John Cutrim. Deputado, o senhor faz parte da frente parlamentar da Eletronorte. A gente tem visto aí um esforço grande do governo federal em relação à privatização de várias instituições públicas. Como é que o senhor tem acompanhado esse debate lá e como é que tem sido esse esforço também gigante por parte dos parlamentares que entendem que esse não é o caminho para o Brasil? Esse é o grande desafio hoje. Um dos grandes desafios que passa pelo Congresso é exatamente a desconstrução do Estado brasileiro pelo governo Bolsonaro. As privatizações de instituições estratégicas para nós, como é o caso da Eletrobras, da Eletronorte, a energia elétrica. Para ter um exemplo, o governo americano, quem controla o sistema nos Estados Unidos é o governo americano, não é nem outra empresa, pela importância que ela é. Mas o governo Bolsonaro pretende realmente pagar essa conta dessa sua eleição com o capital financeiro internacional. Então pretende vender os nossos patrimônios, aquilo que nos resta de estratégico, como mais recentemente, os Correios, privatização dos Correios, que é estratégico para qualquer país, os Correios. Esse é um debate muito grande. Temos lutado muito em relação a isso. A Frente Parlamentar em Defesa dos Bancos Públicos, da qual eu coordeno, o senador Everton, é um dos componentes, tanto ela como também da Eletronorte. A nossa luta é muito grande, porque há uma ação muito forte nesse governo, no sentido, ainda até o ano que vem, de concluir essas privatizações que ele tanto quis. Parece-me que agora, a questão dos bancos públicos, ele deixou um pouco de lado. Mas, por outro lado, ele dá uma facada no coração do BNB, BASA e Banco do Nordeste com a questão dos fundos constitucionais. Que ele quer retirar, ele quer diminuir o valor. Isso atinge no coração, principalmente, do Banco do Nordeste e do BNB. O Banco do Brasil é um banco muito mais estruturado, muito mais forte. Não vai sentir tanto quanto esses dois bancos sentirão, se isso passar pelo Congresso Nacional. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Bom, o senhor tem um projeto aprovado na Câmara, recentemente, que trata de uma infestação no Ministério Público em relação ao fechamento de escolas, escolas quilombolas, indígenas. Queria só explicar para a gente como esse projeto funciona na prática, em relação a esse tipo de escola, que o senhor colocou isso como projeto e foi aprovado na Câmara. João, a educação no campo é uma educação, na nossa ótica, muito importante para o Estado brasileiro, que é um Estado que 50% da população praticamente mora na zona rural. Então, você dá condições àqueles jovens que estão na zona rural, de poder ser treinados, ser educados para produzir e poder viver bem lá, é fundamental. Então, essas escolas e essas casas que adotam a pedagogia da alternância, é o modelo de educação que ele passa 15 dias na escola aprendendo e volta e pratica 15 dias na sua residência com os monitores acompanhando. Um detalhe importante, a participação da família é fundamental nesse processo. O que acontece hoje no Estado brasileiro é que não há incentivo para isso, essas escolas vêm sendo fechadas. A legislação estabelece parâmetros para que elas sejam fechadas, mas parâmetros extremamente susceptíveis. Por exemplo, um diagnóstico feito pela prefeitura, não é? Um parecer, não é? E não tem um órgão muito mais dependente que possa nos dizer se aquilo é um ato político, é um ato de desleixo, porque não acredito, ou é um ato necessário. Então, nós estamos acrescentando na legislação de que, para que essa escola seja fechada, o Ministério Público tem que ser ouvido. Porque aí nós temos mais confiança de que, se ele disser que não deve ser fechada porque as justificativas não procedem, ela não será fechada. Deputado, o senhor faz parte da Subcomissão de Trabalho e também de Agricultura. No caso do trabalho, quer dizer, a gente está ainda se habituando a uma reforma que foi feita recentemente e já está em discussão uma outra reforma, retirando, inclusive, os direitos dos trabalhadores ainda mais. Como é que o senhor tem acompanhado esse debate lá em Brasília? Essa é uma das maiores preocupações. Tem muitas na Câmara, mas a PEC 32, que trata dessa reforma administrativa, que não é uma reforma administrativa. Na realidade, ela ataca a Constituição brasileira. E ela tem vários pontos que nós discordamos. O primeiro deles, por exemplo, para não me delongar por detalhes, é que ela diz que ela vai combater privilégios. Ela não combate privilégios nenhum, porque ela nem sequer trata da questão dos subsalários, dos supersalários. Ela lá não está disposto. Não está incluindo, por exemplo, o Ministério Público, o Judiciário, que é onde tem os tribunais de conta, onde tem os supersalários. Estão todo mundo de fora. Então, na realidade, é uma falácia dizer que ela vai atacar privilégios na Constituição. E o que é mais grave, e é que ela precariza o emprego da seguinte forma. Ela cria dispositivos para a contratação para os empregados, de que praticamente deixa de lado o concurso público. E o que é mais grave, ela cria o dispositivo para a demissão, digamos, por falta de competência. Isso é completamente subjetivo. Ela não coloca o dispositivo de uma lei complementar para que seja exatamente detalhado o que significa isso. Então, qualquer chefe hoje pode dizer assim, ô, John, acho que você não está sendo competente não, e eu vou te exonerar, te demitir. Isso passando, por exemplo, aquele empregado do Ministério da Saúde, ele não teria coragem de fazer aquela denúncia. Ele fez porque ele tinha a garantia do seu emprego, a garantia que a Constituição lhe dá para poder fazer aquilo que ele entende que é melhor para a instituição, a empresa, sem risco da sua chefia achar bom ou achar ruim. Então, é uma PEC que realmente é muito danosa para o servidor público federal, servidor público estadual e servidor público municipal. Já se fala, inclusive, deputado, em Brasília, da possibilidade do fim, por exemplo, do 13º salário. Os trabalhadores estão preocupados com essa situação. É, a gente, desse governo, nós podemos esperar qualquer coisa, até porque nós temos um presidente, lamentavelmente, que não estava preparado para exercer o cargo da presidência. Ele caiu por uma necessidade da sociedade, por um descontentamento da sociedade com o status quo político local, e eu não condeno a sociedade por isso, ela buscou alguma alternativa de um novo que, na realidade, nunca foi novo, sempre foi velho, com as mesmas práticas, com anos e anos de parlamento, sem produzir nada, e colocou na presidência da República. E, lamentavelmente, o que nós temos é isso. Mais de 15 milhões de desempregados, inflação altíssima, muitas famílias que isso aí não é discurso político, estão cozinhando a lenha porque não tem dinheiro para pagar gás, numa entrevista, numa rede de emissora nacional, já foi colocado o exemplo que não é no Maranhão. Foi um estado mais rico do que o nosso, utilizando o fogo, a lenha, para poder evitar a compra do gás, porque está muito caro. E aqueles que não podem sequer comprar o gás, né? Então, desemprego, inflação alta, sem capacidade de investimento no Estado, por exemplo, as habitações, era um programa que tinha que ser imediatamente retomado, porque emprega a massificação da nossa mão de obra, média para baixo desqualificada, que dá garantia para os mais humildes de colocar pelo menos três refeições dignas na mesa todo dia. E isso não é investimento, é crises, crises, crises políticas, uma em cima da outra, recorrente, um embate muito grande, e o país não anda. Deputado, o senhor único deputado federal do PT, hoje no Maranhão, e o Lula esteve recentemente aqui no Estado, né? Nessa semana, se não me engano, ontem, houve uma decisão da juíza federal em relação ao Citi Jatibaia, né? Que, mais uma vez, acaba beneficiando o ex-presidente Lula e colocando aí a possibilidade de ser candidato a presidente da República. Eu queria saber do senhor se o senhor acredita que o ex-presidente Lula será candidato, o partido de trabalhadores, se o senhor defende a candidatura dele, e como também trabalhar, né? Esse arco de aliança, já que o presidente, quando esteve aqui no Estado do Maranhão, disse que é necessário, né? Não conversar só com a esquerda, mas conversar também com os partidos de centro, que hoje a maioria está formando a base do presidente Bolsonaro. Então, eu só acho que é necessário que se valem, que ampliem esse diálogo, além da esquerda que o PT forma a aliança também com os partidos em torno da candidatura do Lula? Eu não tenho dúvida disso. Embora o Lula diga que ele está visitando o Brasil, tentando discutir alternativas para nós sairmos dessa crise, e é verdade isso, mas nós aqui acreditamos que ele precisa ser candidato. O Lula demonstrou nos seus dois governos, eu falo dos dois governos de Lula, aonde nós tivemos um crescimento bom, aonde nós geramos muito empregos, saímos do mapa da fome, e isso depois, dos dois governos dele, foi perdendo, perdendo, e hoje está a crise que está. Então, o Lula, na nossa opinião, precisa ser candidato. Agora, obviamente, ele precisa fazer o que fez também no governo dele, ele precisa abrir o leque de diálogo com todos os partidos que querem ajudar a reconstruir o país, isso, independente de que sejam esquerda, de extrema esquerda, de centro, de centro-direita, obviamente, os de extrema direita, é mais difícil você tratar essa questão, mas nós acreditamos que essa caminhada pelo Brasil vai lhe dar condições de enxergar e discutir com todos os partidos e fazer uma frente ampla que queira realmente tirar esse país da crise. Certo, aí dentro dessa perspectiva, deputado, eu perguntei isso, para o Tratado Maranhão também, o presidente esteve aqui, Adalberto, e ele não declarou, só disse que o PT talvez não tenha candidatura própria, mas que deve apoiar um candidato. Eu queria saber da visão do senhor, o que o senhor acha qual o melhor caminho para o PT hoje no Estado do Maranhão em relação às candidaturas já postas e colocadas? Essa é uma pergunta muito difícil, é uma característica sua como jornalista, mas eu te digo o seguinte, uma coisa em contexto, o governador Flavio Dino é a maior liderança política do Estado do Maranhão, isso em contexto, a base aliada da qual o partido que nós pertencemos tem três, quatro pré-candidatos já colocados, o senador Everton Rocha, uma grande liderança nacional, vem fazendo um excelente trabalho no Congresso Nacional, é um aliado nosso na luta contra a privatização dos bancos, contra a privatização dos Correios, contra a privatização da Eletronópolis, contra a privatização do Estado brasileiro. É um candidato fortíssimo. Por outro lado, o vice-governador Brandão é um outro candidato que estará no governo a partir do ano que vem e é um fortíssimo candidato também. São dois grandes candidatos aqui. Tem também o secretário Simplício e também tem aí o Maranhãozinho, que também são pré-candidatos com toda a legitimidade que estão colocados. O grande desafio do governador é conseguir uma união, uma saída e que haja um consenso dessa base para disputar com a oposição e não rachar o governo. Esse é o grande impasse nesse momento. O que nós torcemos do PT é que haja esse entendimento. O presidente Lula com certeza trouxe para si essa decisão, ela não está mais aqui no âmbito do governo da nossa direção estadual. Hoje, ela é claramente colocada como uma decisão da direção nacional, da direção nacional, do DIN nacional e, obviamente, está aguardando o governador Flavidino conseguir essa união para que a gente possa sair para uma eleição para concorrer com um candidato contra a oposição nossa e não estarmos rachados. Porque aí fica uma situação muito difícil. Fica uma interrogação como que nós vamos proceder um pouco lá na frente. Conversamos aqui ao vivo no Podia Maranhão com o deputado Zé Carlos da Caixa do Partido dos Trabalhadores. Deputado, obrigado pela entrevista aqui ao vivo para todo o Maranhão. Obrigado, Alberto. Obrigado, João. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre à exposição. Obrigado também, João, pela participação.